Marilis, eu ia chamar atenção para o título da sua coluna, porque a gente estava falando justamente sobre o termo genocida. Já pode chamar de genocida? Ou o que Jair Bolsonaro fez aos Yanomamis não se encaixa nas definições da ONU, dos juristas e dos puristas da língua? Foi o que você questionou aí na sua coluna e acho muito interessante a gente trazer essa discussão para cá, porque como o Reinaldo lembrou, o TPI, a denúncia contra o Bolsonaro nesses crimes contra a humanidade, para os povos Yanomami, contra essa população indígena, está sendo discutida, pautada no TPI e também agora a gente teve essa atualização da PF abrindo o inquérito para investigar essa suspeita de genocídio e a omissão de socorro ao povo Yanomami. Pois é, esse título da coluna acho que não deixa de ser uma provocação, porque Reinaldo já deu uma aula falando sobre a questão de como se tipifica genocídio e que isso não pôde ser usado durante a Covid, porque na verdade não podemos provar que havia o intuito de fazer isso com as pessoas, só que a gente teve dezenas de milhares de pessoas que morreram por conta de incompetência, de indiferença, de omissão. Talvez eles precisem criar um nome para denominar o que aconteceu ali naquela época da Covid, como aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, quando a palavra genocídio foi criada por um advogado polonês, justamente porque não havia ainda uma palavra que conseguisse definir, que conseguisse definir exatamente aquele horror que aconteceu no Holocausto. Foi uma provocação porque, às vezes, durante esses anos aí de pandemia, a gente ficou muito mais em cima de como definir, denominar as atitudes do Jair Bolsonaro, do governo Bolsonaro, durante aqueles anos de pandemia, do que sobre a truculência da ação daquele governo na gestão, na má gestão daquela pandemia. Então, assim, será que agora podemos chamar de genocídio? Será que agora se encaixa dentro das definições da ONU, dos juristas, do que está tipificado ali, do que diz a lei? Parece que sim, né, Reinaldo? Acho que agora parece que não há dúvida do que aconteceu nesses anos, diante dessas imagens trágicas que a gente viu na última semana.